Há exatos 10 anos, o brasileiro Jean Charles de Menezes era assassinado pela polícia de Londres. Foi nesta estação de metrô que o mineiro Jean Charles de Menezes foi morto a tiros pela polícia britânica em 2005. Do lado de fora, resta uma homenagem. Hoje, os familiares se reuniram no local para lembrar do ocorrido. Os primos de Jean continuam como ativistas da causa. Em inglês, se dirigindo à mídia internacional, Alessandro Pereira disse que a situação é trágica, que o dia é difícil e os faz lembrar tudo de novo. Vivian se manifestou contra a impunidade dos responsáveis, já que nenhum policial foi processado pelo assassinato. De certa forma, a gente não conseguiu o que realmente queríamos, que as pessoas responsáveis, os oficiais envolvidos nessa operação, os responsáveis pela morte do Jean, responder pelo que fizeram individualmente. Porque foi a corporação da polícia, mas os indivíduos não foram disciplinados, não receberam nenhum... eles apenas receberam promoções. Há 10 anos, o brasileiro foi confundido com um terrorista pelos policiais do país. Jean Charles foi atingido por 7 tiros na cabeça. O metrô de Londres havia sofrido com atentados terroristas duas semanas antes e achou que Jean era Hussain Osman, homem envolvido em uma tentativa fracassada de bombardeio. Em 2006, o Serviço de Promotoria Britânico não deu seguimento ao caso ao afirmar que as provas eram insuficientes. O caso foi levado ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A advogada da família, Márcia Willis Stewart, representa hoje a família e diz que o processo vai determinar se o sistema britânico é robusto o suficiente.